Bom dia, galera! Aquele retorno de carnaval, isso aí, vamos passar as festas. Seguindo hoje com mais um preview do Ricardinho, hoje eu vou seguir com aquela sequência das Rock Hooper. Fiz o primeiro vídeo da básica, hoje eu vou apresentar para vocês a Rock Hooper Sport, modelo feminino e masculino. Segue a vinheta, minha galera! Meu Deus do céu, lá vem Giannick, gente! Esse é um desgoverno, olha aí, ó! Ô louco! Bom, retornando a nossa sequência sobre a linha Rock Hooper, trago hoje para vocês, meu povo, a Rock Hooper modelo Sport, tá? É uma bike muito legal, tá? É uma bike que ela tem um diferencial que nessa série, ela já vem uma composição, de 24 velocidades, tá? Temos aqui, ó! Ela é 24 velocidades no Shimano Acera, transmissão de K7 Sun Race 1134. Na sequência aí, pé de velhinha Stout, muito top, um pé de velhinha com uma transmissão legal. Temos aqui, ó! Gâmbio dianteiro Altos. Nessa sequência que eu estou mostrando, essa bikezinha amarela é um modelo masculino, tá? Ela vem equipada, gente, com suspensão dianteira XCT. Nesse caso aqui, ela já é uma suspensão hidráulica. Ela já vem ali, ó, com travinha de ombro. Um adereço bem interessante para vocês, tá, gente? Ela vem equipada também de fábrica com freios hidráulico M315 da Shimano. Um freio que eu particularmente gosto muito dele, tá, gente? Ele tem uma frenagem bem legal. E é aquela questão, gente, que eu passei já no... do modelo básico. Ela tem o seu diferencial de frame no masculino e no feminino. Onde as diferenciações básicas delas são aqui, gente, plataforma de selim. No caso da masculina, gente, ela vem equipada com o selim range. É um selim bem legal. Esse range aqui, ele é um selim bem confortável, tá? Plataforma 143. As manoplinhas ali, mesinha estote e assim por diante. Partindo para o nosso modelo feminino. Rock Hooper Sport, modelo feminino. Então, tá aqui, ó. Ela tem um grafismo bem bonitinho, bem legal. Um grafismo fosco aí, ó. Denominação... Ó, gente, interessante para vocês já pegar um pouquinho dos macetes da Specialized. Bicicleta de montanha, montanhazinha ali. Feminina, montanhazinha cinza. Bicicleta masculina. Montanhazinha preta, tá, gente? Isso é interessante, é legal. Não é tipo lá essas coisas, o mistério. Mas é legal, você já identifica uma bicicleta feminina e masculina também pelas cores da simbologia ali. Olha aqui, ó. A grande diferença. Então, temos um selim meet. Nesse caso aqui é um padrão 1,5,5. Uma aeração diferente, tá, gente? Uma base bem legal. Um selim muito confortável, tá? Meet. Seguindo aí. Daí a mesma configuração da masculina, gente. Ela vem com uma transmissão no Acer aqui atrás. K7 Sunrace de 11,34. Câmbio dianteiro altos. Pé de velhinha Stout. Grafismo bem legal. Aqui vem o X da questão. Aqui que é o diferencial da marca, gente. Suspensãozinha. Santur XCT. Só que vejam só aqui, gente. Aqui, ó. Tananã. Ela vem aquela ajuste da Specialized, gente. Que é aquela base que ela vem com pré-carga específica para densidade óssea feminina. Então, ela já tem um toquezinho da Specialized. Adequando essa suspensão para o peso, para a carga feminina. Aqui, a estrutura, a base dela é bem diferenciada da estrutura óssea masculina, tá, gente? Vem com travinha de ombro. Freio hidráulico ali, ó. M315. É uma bike bem legal. É uma bike de entrada de trilha, tá? Claro que é uma transmissão mais modesta. 24 marchas. Mas é uma bike que você já faz sucesso em trilha. E ela ainda possui aquele mesmo frame da básica que eu comentei com vocês semana passada, tá? Vocês vejam ali, ela ainda não é tapered, que ela permanece assim ainda até a linha Comp. A partir da Comp, ela já vai ter o diferencial. Que na sequência das sessões aí da Rock Hooper, eu vou comentar com vocês, tá? Duas bikes lindas. Eu recomendo. Muito confortável. Muito rápida. Um bom investimento. Espero que tenham gostado de mais um review aí com o Ricardinho. Hoje eu trouxe pra vocês a Rock Hooper Sport. E quero deixar um abraço em especial aí do Dumote, tá? Do nosso pedal urbano de segunda-feira. Murilinho, meu garoto. Joãozinho. Joãozinho Frost. Gente, essa galerinha sangue bom aí que vai trazer muito fruto aí no futuro pro ciclismo de Cascavel. E um abraço em específico pro meu amigo Jean Carlos Yannick, campeão paranaense de XCO 2017. Se louco vocês viram descendo aí com uma epic brain aí é muito massa, gente. Essa galera é muito sangue bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos fomentar, vamos deixar um joinha. Porque esse vídeo, gente, esse canal é feito pra vocês. Abraço, fiquem com Deus. Vamos curtir aí.